Cativa Rodrigão Companhia do Churrasco Picanha Suína O que é isso, Nino? Casal gay da noite Fala alguma coisa aí, Leandro F**k you, F**k you Ei, Rodrigão Como é que é, meu? Tudo bem, meu Beleza? Tá servido, velho? Tudo bem, é Que gay isso aí, né? Gay? É gay? Festa gay Aí, ó Amiga... Só cueca, né? Amiga... A única mulher... A única mulher... A única mulher... A única mulher do churras A única mulher em 2D, né? Olha só como ela tá simpática aí Dom, não para de sorrir, velho Essa mulher ali, velho Ela calouro e ela... É isso aí É isso aí Obrigado.